Por isso, ó meu Jesus Nós lutamos pela vida e também pelo pão Para podermos viver Mas sem a tua ajuda, ó meu Deus, ó meu Senhor Nada podemos fazer Ó meus Deus, eu sinto em mim Que tu me dás um grande amor E que eu transmito, ó meu irmão Que eu me arrebriente vou Obrigada, ó meu Deus, pela linda natureza Que no mundo tu criaste Pelo mar e pela terra O teu grande amor que no mundo não deixaste Ó meu Jesus, eu sinto em mim Que tu me dás um grande amor E que eu transmito, ó meu irmão Que eu me arrebriente fervor Ó meu Jesus, eu sinto em mim Que tu me dás um grande amor E que eu transmito, ó meu irmão Só eu me arrebriente fervor Que tu me dás um grande amor Que tu me dás um grande amor Que tu me dás um grande amor Que tu me dás um grande amor